Música Avor! Você chegou na hora! Então já é cedo, Urblat? Os dias são longos e as noites quentes, iluminadas pelas fogueiras E ela marca o início da temporada de incursões Ainda precisamos terminar de juntar oferendas para obter as graças dos deuses Com a benção deles, teremos águas tranquilas, bons ventos e muita riqueza Gunnar deve estar ocupado forjando armas e armaduras Sim, ele pediu para trazer mais um par de mãos Suinda já montou sua forja junto ao campo de treinamento Mas armas não são as únicas ferramentas de guerra, Avor É preciso treinar a mente tanto quanto o corpo Quero muito ver como vai ser esse treino mental Eu até te mostraria as coisas por aqui Mas preciso preparar minha oferenda para fogueira Dê uma circulada pelo assentamento para ver do que estão precisando Talvez você possa ser útil E eu já não sou útil Ah, vai lá dar um oi para o Nóvid Mas primeiro, pegue essa tocha e marque o início do festival Então, vamos lá! Sente um pouco e jogue colega Ah, Orlok. Conheço bem esse jogo Eivor! Que tal uma partida? Não sabia que você jogava Aprendi com um comerciante nórdico e fiquei bom nisso Diria até que sou o melhor jogador de Ravenstorpe Que alegação ousada. Imagino que pretenda comprová-la Sempre! Vamos jogar agora? Vamos em frente, então Não fique brava quando eu ganhar Não fique brava quando eu chegar E você vai me levar Vai! Vá! Sejajeira! Minha, você vai escutando low Deixa eu ir atrás Então vamos lá Vão bolita Má, pessoal Má, pessoal Está bem mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não vai demorar muito, Eivor. Tchau. Boa disputa. Foi uma disputa acirrada. Eu vou querer revanche. Já chega de Orlog por hora. O rei deles é chamado de gordo. Você deve ser Eivor. Eu sou Suinda. Gunnar me pediu para ajudar a forjar e reparar armas. Que bom. Fico feliz em termos uma ajuda adicional. Por que você escolheu o campo de combate? Suniva disse que não se importaria se eu usasse o ringue para testar minhas armas. Na verdade, virou até uma espécie de jogo. Assim, posso testar o metal enquanto seus guerreiros praticam para as batalhas. Usando armas de verdade? Você quer matar eles antes que pisem num campo de batalha? Não. Meu torneio tem regras. Tem que se render quando chegar ao limite e tirar um tempo para se curar. A Suniva estava errada em me deixar montar esse torneio? Não. Não se preocupe. Um pouco de prática de combate pode ser útil. Competição estimula parcerias. Sim, parcerias. Aliás, todos no torneio precisam escolher um suporte. Um aliado para lutar ao seu lado. Tenho alguém entre os Yom Vikings na caserna que daria um bom aliado. Excelente. Eu preparei três tipos de armas para você testar. Tudo pronto para participar do torneio? Estou pronta. Ótimo. Escolha sua arma. Isso aqui tem um bom peso. São três rodadas sem intervalos. E você tem que parar de lutar se o oponente desistir. Está pronta? Mais do que pronta. Uma verdadeira guerreira. Ah, as lutas podem ser injustas dependendo dos seus oponentes e das armas que você escolher. E lembre-se, não vai ser um contra um que os deuses te deem sorte. Lutadores prontos? Comecem! Lutadores prontos? Comecem! Espe! Espe, que 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 tro! Espe! 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 Vamos ver como você se vira sozinha. Oh, Tim! Apresento a última Drenger de pé, Eivor do Clã do Corvo! Sem dúvida, você dominou essa arma. Tome algumas fichas extras. Você merece. Estou cercado de tolos e bandidos. Os dias longos te deixaram inquieto, Aki. Você ficou ávido por resolver problemas com os punhos. O que quer dizer com isso? Está dizendo que eu não me garanto numa batalha de sagacidade? Não, isso não é o quê? Já vou avisando que o Alves não é o único mestre de repentes aqui. Vamos disputar. Eu te mostro quem é mais afiado aqui. Vamos deixar a coisa mais interessante e fazer uma aposta. Ah, Aki. Você vai se arrepender. Quantas fichas você está afim de perder? Eu não quero tirar muito de você, Aki. Então, Valente Marca de Lobo, está com medo de lutar? Já está mais do que na hora de eu te pôr no teu lugar. Sou o melhor, o maioral e o meu vigor não é pouco. Se acha minha cerveja boa, espere só pra ver meu suco. Aki. Cruzo terra e mar sem medo. Luto, levo uma tunda. Pra fazer seu hidromel, você nem levanta a bunda. Até que essa foi... boa, eu acho. Então, só porque eu não saio me exibindo como você, acha que ser aprendiz é só o que posso fazer? Hoje você perde, pouco importa se é bom na sua lida. Daí você volta pra sua bebida. Tente acompanhar. Eu esperava um desafio. Você mal me conhece, não questione minha aptidão. Mais que de esperteza, este embate é de determinação. Se acha que me supera, está bêbado ou é um turrão. Sou a cura dessa ressarca que azedou a sua noção. Ai, você me machucou com essa. Agora você está me irritando. Melhor chegarmos ao fim. Você é grossa e sem gosmo com uma cerveja inglesa ruim. Logo vai dominar a arte. Você tem dom para o repente. Por enquanto, segure a língua ou há risco de morte iminente. Não tenho escolha senão admirar essa. Agora pare de andar por aí, arranjando confusão. Você pode ser bom de bebida, mas eu que te ponho no chão. Eu não tenho certeza. Bem, vamos! Que por favor, morrige! Seria boa tarde! Tchau, tchau.